Muito bem, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antares Especulador. E hoje eu quero trazer uma oportunidade para vocês um pouco diferente, se trata de você aproveitar três oportunidades ao mesmo tempo. Primeiramente, vocês vão estar elegíveis a mais airdrops aqui na rede da Solana, o que tem dado excelentes resultados. Como prova disso, foi o que nós conseguimos aqui com esse airdrop aqui, simplesmente por a gente interagir na rede, utilizar, como a gente já utiliza no dia a dia, a Júpiter lançou seu airdrop e nos deu aqui algumas moedas. No meu caso, eu recebi 1.450 Júpiter, que estão cotadas hoje em 57 centavos de dólar, só que na ocasião do recebimento estava custando mais ou menos 67 a 68 centavos de dólar, o que estava dando ali 980 dólares de airdrop. Ganhos sem o mínimo investimento, simplesmente por você estar utilizando a rede, coisa que você já faz no seu dia a dia. Então eu venho trazer para vocês oportunidade mostrando que vocês também podem utilizar a rede da Solana no dia a dia e também ganhar por isso. Óbvio que eu utilizo muito a rede da Solana para fazer as minhas manutenções nas naves lá do Star Atlas, mas você pode fazer aplicações que inclusive eu estou fazendo aqui também. Estou começando nessas aplicações na rede da Solana, fazia outras. Vou trazer para vocês aqui porque acho que tem uma rentabilidade muito boa e grande oportunidade que vocês podem estar experimentando. Lembrando, vou trazer para vocês aqui hoje, num único vídeo, 3 oportunidades em uma. A primeira delas se trata da Camino. A Camino que é um protocolo de empréstimos que está chegando aí e está trazendo a oportunidade das pessoas participarem, fazerem as operações que estão fazendo ali de empréstimos, permitindo que você colateralize os seus ativos aqui para que você peça empréstimos e assim você possa fazer aplicação no mercado de criptomoedas dentro da rede da Solana. Só que aqui na Camino também tem essa parte aqui de liquidez e essa parte é que está mais me chamando a atenção porque temos oportunidades muito boas aqui. Inclusive eu fiz essa aplicação aqui em JUP BESOL, então eu utilizei um pouco das moedas JUPITER que eu ganhei e também utilizei um pouquinho de BESOL. Token que representa lá o protocolo Blaze Staked, onde você stake as suas Solanas e você participa de investimentos na rede da Solana. Então a Blaze Staked é um protocolo de participação em pools da rede da Solana. Então você pode vir aqui inclusive no site, stake as suas Solanas e conseguir uma quantidade de BESOL. Por que está dando menos BESOL aqui? Porque simplesmente é a cotação. A BESOL é um token que você recebe por você stake a Solana aqui e você fazendo esse stake você consegue uma PY de 8.48%, sendo que 1.09 é de BLZE, que é um outro token que representa aqui também uma recompensa, um incentivo que a Blaze Staked lhe dá. Mas obviamente o nosso foco não é investir para obter baixas rentabilidades, pelo contrário, as altas rentabilidades, inclusive aqui que você está vendo da JUP e BESOL, você está vendo superior a 999%. Para você ver quanto que está sendo anualizado para você aqui, você pode ver lá em cima que nada mais nada menos que 61.851%. Então é uma grande rentabilidade que você pode colher aqui dentro desse protocolo. Eu vou mostrar para vocês a aplicação que eu já fiz e vou mostrar para vocês também uma outra que eu vou fazer aqui na JUP Gito Sol. Tem um detalhe aqui que a DEX que promove esse investimento aqui, sendo que isso aqui é uma plataforma que você pode prover liquidez, mas você não está provendo pela Camino, você está provendo na verdade pela Meteora. E aí que está a nossa estratégia, porque você fazendo esse investimento ou você fazendo outros investimentos que você venha gostar aqui, isso não é dica de investimento, tem os seus riscos ali de impermanente loss e tudo mais, você vai estar pontuando para participar de airdrops que vão acontecer tanto na Camino quanto também na Meteora. Então essa pool de liquidez aqui está sendo feita através da Meteora, então tem um símbolo aqui, então você sabe que você vai ter participação em ambos. Então aqui você já tem duas oportunidades sendo exploradas. Quando você vem aqui em Depósite e é exatamente o que eu fiz, você pode escolher aqui, inclusive aqui ó, desmarcar essa opção para você colocar os dois tokens que você tem na sua carteira aí para você fazer a alocação. Obviamente se você tem Solana na carteira, você pode vir na plataforma aqui SolBlaze, que é justamente o stake aqui lá da BESOL, onde você vai stacar Solana na verdade e ganhar BESOL para isso, e vai ter aqui, enquanto estiver stacado, você vai ter esse APY. Obviamente você não vai deixar aqui porque você vai fazer a utilização. E uma vez que está na sua carteira, isso aqui estaria na sua carteira, se você fizesse a conversão, você pode utilizar isso aqui. Então você chega nessa área aqui, você pode marcar aqui ó, tirar o Single Asset Deposit para você ter os dois aqui. Então se você quiser, por exemplo, depositar 100 JUP, você vai ter aqui então que ter uma quantidade de BESOL. Então dá para você ver aqui ó, que você vai ter 57 dólares e 26 de JUP se você for depositar 100 unidades. E aqui lhe dá a quantidade de BESOL que você precisa, né? Você pode fazer esse stake aqui pelo site, né? Ou você pode comprar também a sua BESOL através da RADIO. Então se você vier aqui, por exemplo, colocar aqui Solana para BESOL, você vai perceber que você consegue comprar aqui ó, Solana para BESOL. Então você coloca, por exemplo, uma Solana, você vai ver que você vai conseguir 0.90 BESOL. Você pode fazer por aqui também, que aqui você já stake e você tem uma APY. Lógico que você não vai deixar stakeado, porque você vai querer utilizar aqui. E aqui você vai então recolhendo as suas taxas. Você tem um incentivo aqui ó, tá vendo? Um incentivo de receber 0.54 BLZE. Uma vez que você colocou os valores que você precisa aqui, só dá Deposit and Stake. Confirma na sua carteira. Pronto, pessoal. Já está feito, né? Vou fazer também um investimento pequeno aqui com vocês. Vou mostrar aqui ó. Então vamos colocar lá no Liquidity novamente. E vou fazer um desse GITOSOL aqui, que também está pagando uma maravilha. 20.703%. Não é uma quantidade tão alta quanto a outra compactação lá. Porém aqui eu vou receber incentivo em JTO e não em BLZE. Ele já mostra para você ali embaixo também ó, quanto que é o APY lá do GITOSOL. Sendo que na outra era 8.14, aqui na GITOSOL está 7.76. Vamos fazer lá uma pool de liquidez disso aqui. Então eu vou clicar em Deposit e vocês vão ver aqui como que vai ser feito. Então por exemplo, eu não tenho JUP aqui mais, né? E nem tenho GITOSOL. Então o que eu vou fazer aqui ó, eu vou vir lá na Radium. Aqui já coloco 0.60 Solana. E sei que vou receber aqui então 102 JUP. Vou dar um swap aqui. Vai pedir a permissão lá ó. Eu vou confirmar, beleza? Eu quero o JUP, né? Porque eu tenho que fazer a aplicação lá. O swap foi confirmado, beleza? Então agora eu vou marcar aqui Solana e marquei aqui na segunda opção a GITOSOL. Eu fiz isso aqui já antes. Então você pode ver aqui ó, GITOSOL. Se você tiver em dúvida no contrato ali, eu vi que termina com PN. Olha aqui ó, é essa mesmo. Vou comprar minha GITOSOL aqui, né? O 0.60 Solana, beleza? Então vamos lá, vamos dar um swap. GITOSOL está sendo comprada e confirma a transação aqui. Beleza, então eu já tenho as duas, os dois tokens, né? Já deu o max aqui na JUP e já tem aqui a GITOSOL adicionada aqui. Posso clicar em Deposit and Stake e aí ele vai fazer aqui a confirmação da transação para mim. Clica em confirmar. Uma vez confirmado, você pode vir aqui em My Position, você vai ver sua posição aqui já. Já tem aqui a quantidade que você depositou. Então o equivalente a 0.40 GITOSOL. Sobrou um pouquinho de GITOSOL para mim aqui, não tem problema. Eu posso depois vender isso aí no preço ou na cotação pareada ali com Solana, qualquer coisa. Mas olha só, então eu já tenho aqui a pool de liquidez feita, né? E está tudo certo aqui ó. Então vai começar a me render taxa aqui de incentivo em JTO de 4.16% APY, né? Sobre esse valor, sobre esse valor que está aqui ó, 101 dólares e 64. Então tem duas pools de liquidez feitas aqui atualmente aqui na Camino. E aqui você tem aqui o seu portfólio, você pode vir ver as aplicações que você fez. As que eu fiz hoje deu 439 dólares. Foram as duas pools de liquidez aí, né? E a gente tem que deixar o tempo agir aqui agora e fazer o acompanhamento, né? E você pode então ver aqui também ó, nessa estrelinha aqui, a sua pontuação. A minha aqui ó, está sem pontuação. Então ó, use os produtos da Camino para ganhar pontos e ser recompensado. Recompensados provavelmente com esse airdrop que vai chegar. E vocês já estão participando automaticamente caso façam aqui. Eu estou com zero de pontuação aqui simplesmente porque ainda não contabilizou. Tem que esperar um tempinho aqui para poder aparecer. E vocês vão ver que a pontuação vai chegar e a gente vai ter uma participação depois no ranking. Vai pontuando mais. Quanto mais for pontuando, mais você vai tendo chance aí de ganhar o airdrop e uma quantidade também um pouco melhor. Então basta mexer nos protocolos da Solana e você vai aí conseguir ter resultados. Claro que demandam investimentozinho, demandam mexer em alguma coisa. Isso aí não tem como. Mas é uma forma de você aproveitar 3 oportunidades ou 4 oportunidades. Porque você também ganha um token extra lá também. Em uma, né? E vocês ficam aí aumentando os braços de participação de vocês nesse mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o likezinho, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Isso aí me ajuda a continuar crescendo. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.